O governo de Bolsonaro mandou para a Câmara dos Deputados uma medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. A Eletrobras é a maior empresa de energia do Brasil. É uma empresa responsável pela geração de 30% da energia elétrica em nosso país. Entregar a Eletrobras na mão de investidores estrangeiros é um crime, porque o objetivo deles não é expandir o sistema, atender as necessidades do Brasil, mas pura e simplesmente tirar mais lucros dos seus investimentos. Eles querem fazer uma tal de capitalização, ou seja, vender ações da Eletrobras de forma que a participação do governo fica minoritária. Nós não concordamos com isso. Eles estão tentando comprar os deputados do Nordeste, onde a Eletrobras é muito importante, prometendo obras de reflorestamento nas margens do Rio São Francisco e outros tipos de investimento nas cidades servidas por essa empresa. Vamos resistir contra a privatização da Eletrobras. Não tem sentido. Nós precisamos é de mais investimento em geração de energia. E geração de energia limpa, como são as hidrelétricas da Eletrobras, como são os seus investimentos em energia eólica e energia solar. Dessa forma é que o Brasil vai avançar.